Os discos no canto da sala, a luz do abajur tá queimada A esteira não anda, faz par com a vitrola quebrada O violão sem corda namora, com a mesa sem perna cruzada O quadro escondendo a parede é da cor da privada E foi assim que eu amei você Do livro restou sua orelha, na estante de ponta cabeça A garrafa d'água é azul, mas parece um legume Tem cinza espalhada na casa, no chão da cozinha a gordura Parei pra escrever o meu nome no seu azulejo E foi assim que eu amei você Tem uma barata deitada, curtindo o sol do meio-dia Que vaza de um furo preciso daquela cortina Seus olhos não fecham mais Tua boca não para mais de morder canetas E foi assim que eu amei você O mundo parece distante Daqui da janela da sala Tem gente subindo as escadas que dá não sei onde Me diz o seu nome